Nesta quarta-feira foi celebrado o dia de Nossa Senhora das Graças e para agradecer pelas bênçãos recebidas neste ano, os fiéis lotaram a capela do Taboão. Confira! A pequena capela de Nossa Senhora das Graças estava repleta de fiéis. Todos vieram agradecer pelas graças conquistadas e pedir por outras novas. Sou muito devota de Nossa Senhora das Graças, muitas graças alcançadas por ela. Minha irmã nasceu dia de Nossa Senhora das Graças, então a gente é muito devota da mãezinha. Sou muito devota de Nossa Senhora, Nossa Senhora é incrível na minha vida, ela me carrega a vida inteira. Então eu venho aqui agradecer Nossa Senhora, eu moro aqui na frente, minha família, então eu cresci rezando e coroando com a Nossa Senhora. A novena de Nossa Senhora das Graças teve início no dia 22 de novembro e segue até o dia 1º de dezembro. Mas o grande dia foi celebrado nesta quarta-feira, dia 27. Essa devoção nos surgiu na França, com Santa Catarina de la Bourrée, quando Nossa Senhora, ela aparece para essa menina que estava dentro do convento já, e ali ela aparece três vezes para Santa Catarina, e aparece justamente com as mãos para baixo, com alguns anéis no dedo, soltando muitos raios de luz, e ali mostra para ela que então são as graças que Deus derrama sobre a humanidade. Todos os anos a missa é seguida de uma procissão luminosa, mas devido a chuva, este ano a procissão precisou ser apenas no pátio da capela. Segundo o padre Reginaldo, além de pedir as graças físicas, os católicos são convidados a pedirem mais fé espiritual nesta data. Nesta presença de Nossa Senhora que leva alegria para Isabel, e até citei muito a questão missionária e a alegria que a gente deve levar no mundo, porque a gente tem visto, o que eu também mencionei e repito, tantas pessoas tristes, crianças depressivas, jovens depressivos, famílias inteiras com depressão, então nós precisamos levar alegria para o mundo, e não tem outro jeito de ter alegria sem Jesus. E depois da missa os fiéis poderão aproveitar a festa, com prêmios, comidas e muito mais. O dinheiro da festa será revertido para a reforma da capela. Nós estamos aí com um grande projeto, não é um projeto pequeno, é um projeto arrojado, que a gente já fez e apresentou, agora nós temos que passar também, apresentar para nosso bispo, para a diocese, para a equipe que acompanha sempre os projetos, mas é um projeto para ampliação dessa capela, que você viu que é quente, ela precisa, não tem, tem pouca acessibilidade para os idosos e para as pessoas que têm também uma necessidade, necessidades, então nós queremos ampliar, nós vamos fazer um salão bonito de festa, nós vamos fazer salas de catequeses, salas de reuniões, e ampliar a capela também. Graças a Deus o fim de semana, apesar da chuva, teve muito bom, teve uma boa participação, muita gente. E em festa de Nossa Senhora, não pode faltar o tradicional bolo da santa. Abençoado pelo padre, as pessoas fizeram fila para adquirirem seu pedaço. Já tem 15 anos que a gente participa, todos os anos, confeccionando o bolo no dia da santa, e o pessoal colabora, doando os ingredientes, e eu, a dona Antônia, a Rose, a Marina, a Maximiliano, a gente reúne e faz o bolo, e vem vender aqui para ajudar na festa. Vale muito, Nossa Senhora é tudo na minha vida, só muito, ela é tudo na nossa vida.